O governo federal publicou na sexta-feira duas portarias sobre a atualização dos dados do cadastro único e a revisão dos beneficiários do BPC. As medidas são necessárias para a garantia do pagamento dos benefícios às pessoas que realmente precisam do benefício de prestação continuada. O requerente ou seu responsável legal deve realizar sua atualização cadastral para a checagem dos benefícios, que inclui o registro biométrico. Em Mossoró, muitas famílias estão com o cadastro desatualizado. Nós estamos hoje com um público de mais de duas mil famílias que estão com esse cadastro desatualizado desde o ano de 2019. O INSS vem cobrando, ele chama hoje, o pessoal já conhece, como prova de vida. Mas aí o governo vai acompanhando pelo cadastro único, porque o BPC se trata de um benefício socioassistencial, passa pelo cadastro único para que eles tenham acesso ao número do NIS. A atualização cadastral dos dados presentes no Cade Único deve ser realizada a cada dois anos. O beneficiário que não realizar esse tipo de atualização pode enfrentar suspensão ou até perda do seu benefício. Por isso, é importante ir em uma das unidades que estejam realizando o serviço de atualização cadastral em Mossoró. Hoje, aqui em Mossoró, nossas unidades são descentralizadas. Então, para além do centro administrativo, nós temos também o cadastro único funcionando em todos os CRAIs, em todos os centros de referência nos bairros. Nos CRAIs, o atendimento somente pela manhã, das 7 às 13 horas, entrega de ficha começa às 7 horas. Aqui no centro administrativo, passa-se o dia todo, não fecha para almoço. Das 7 às 17, nós estamos com atendimento. Das 7 às 16 horas, nós estamos entregando ficha. Para além desses equipamentos, nós também temos o plantão social que fica ali no centro, por trás da Riachoeiro, que funciona também pela manhã, das 7 às 13 horas. E quanto à documentação? Documentação para atualização de cadastro, independente que seja BPC ou não, a gente segue a recomendação do Ministério. Então, toda a documentação pessoal original, identidade, CPF, título, comprovante de endereço atualizado, se tiver crianças no cadastro, CPF, cerdão de nascimento atualizado. As informações atualizadas do Cade Único serão cruzadas mensalmente pelo INSS, para checar possíveis irregularidades. E a não atualização dos dados pode afetar o pagamento da BPC. O benefício é pago a mais de 6 milhões de pessoas no país, entre pessoas idosas acima dos 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.